O incêndio foi registrado na manhã desta segunda-feira por volta das 11h30 e destruiu completamente a residência mista localizada na rua Tiradentes, no bairro Cristo Rei, em Francisco Beltrão. O corpo de bombeiros foi acionado, mas o fogo se alastrou rapidamente e quando a equipe chegou, somente pôde fazer o rescaldo do sinistro. De acordo com informações de populares, apenas um homem morava na casa, mas ele não se feriu. Danos na residência, que foi totalmente queimada. As causas do incêndio ainda são apuradas.